Prezados irmãos e irmãs, radio-ouvintes, lapenses e internautas, é com alegria que nós estamos celebrando o Natal do Senhor. Por isso eu quero desejar a todos vocês, em nome do Santuário do Bom Jesus da Lapa, um feliz e abençoado Natal. E que o Ano Novo seja repleto de bênção e de graças do Bom Jesus. A vocês que participam da campanha dos homens do Santuário do Bom Jesus da Lapa, muito obrigado pela sua participação. Continue conosco ao longo deste Ano Novo que se aproxima, e que as graças do Bom Jesus e as bênçãos da Virgem da Solidade possam ser derramadas sobre você, sua casa e sua família.